E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e eu queria convidar você para fazer comigo uma reflexão, para participar de uma reflexão sobre os caminhos do movimento do software livre. Nosso amigo Canino também quer participar dessa nossa conversa, ele está ali dando a sua contribuição vocalizada. Mas antes da gente começar, é claro, quero pedir a você que deixe o seu like, o seu dislike, que compartilhe esse vídeo. Se você não for inscrito, inscreva-se. Se você não quer assistir pelo YouTube, assista pelo MPV, por outras plataformas que driblam a vigilância da Google em relação à sua computação. Fique à vontade, mas não se esqueça de compartilhar esse trabalho para que ele chegue a ter mais gente. Vocês sabem que aqui eu mesmo me privo desse privilégio de driblar a vigilância do Google, em função de levar a quem não conhece o software livre, quem não conhece os softwares que a gente apresenta aqui, as técnicas que a gente apresenta aqui, os cursos, ao maior número possível de pessoas, para que eventualmente elas mesmas busquem, sintam a necessidade, sintam o incômodo que as levará a procurar outras formas de utilizar o seu computador, de cuidar da sua privacidade, da privacidade dos seus dados e tudo mais. Isso tudo tem que vir, ao meu ver, pela conscientização de que, primeiro, o software livre representa uma série de valores desejáveis, uma série de valores libertadores, não para o software, para nós, que somos os utilizadores desse software, que estamos imersos em um mundo onde a tecnologia está em toda parte e sendo imposta a cada um de nós por entidades e corporações que têm interesses totalmente diversos do nosso. E a minha reflexão tem a ver exatamente com isso. Até que ponto vale a pena o movimento do software livre, como tem feito, basicamente, desde o início, concentrar as suas ações e a sua divulgação, o seu trabalho, em coisas como um sistema operacional, um kernel e, mais recentemente, o capitalismo de vigilância, a coleta de dados, o fim da privacidade digital na internet, essas coisas, assuntos daquele documentário que causou um rebuliço há pouco tempo sobre o dilema das redes, que, aliás, tem um título bastante ruim para expressar um problema que nem de longe é um dilema para as redes, que a gente chama mais de mídias sociais, as redes e plataformas onde nós estabelecemos comunicação, que nós utilizamos para nos informar e nos divertir. O dilema real é um dilema social, é um dilema talvez até existencial para a nossa espécie, porque isso fala de algo que está tomando conta da vida de bilhões de pessoas, a tecnologia sem consciência, sem participação, sem envolvimento das diversas comunidades na decisão sobre o que é desejável, o que é benéfico ou não para a sociedade como um todo, e não para o interesse de um ou outro grupo. Então, embora eu reconheça que o foco nesse problema é importante, para o movimento do software livre em si, é apenas a repetição daquilo que se falava no fim dos anos 90 e início dos anos 2000 sobre o importante é usar Linux, mas até com certo receio de tocar no assunto software livre, porque isso espantava as pessoas, espantava as empresas, surgiu até uma iniciativa open source com base nessa ideia, nessa suposição de que se a gente falasse em liberdade de software, liberdade de computação, em valores, em ética, isso afastaria os negócios, afastaria os investimentos, o software livre não ganharia o mundo, e isso conquistou o coração de muita gente, e foi basicamente o que norteou o movimento, pelo menos nos últimos 15 anos. Porque depois veio outra coisa que pareceu mais importante, e que é de fato importante, mas não sei se é mais ou se é algo interessante para o movimento do software livre, que é a tal da preocupação com os dados, com o seu rastro digital, e com a exploração e a vigilância decorrente do controle desses dados. Eu acredito que são preocupações que têm o seu espaço, mas em relação ao software livre, utilizar isso para atrair adeptos ao software livre, sem que esses recém-chegados venham pelos valores que o software livre representa, sempre foi algo que me incomodou bastante. Era sempre o sistema operacional, um kernel, e agora a segurança e a vigilância em cima dos nossos dados. A questão aqui não tem a ver com desconsiderar o problema da segurança de dados, não tem a ver com deixar softwares, programas que são livres em segundo plano, ou um kernel livre em segundo plano, um sistema operacional como um todo em segundo plano. Não é isso. O problema que eu vejo, e que eu aponto há pelo menos uns 10 anos, nas oportunidades que eu tenho de discutir com outras pessoas, é que nós tomamos a iniciativa de apresentar primeiro essas coisas, primeiro um kernel, primeiro um software que é livre, primeiro um sistema operacional livre, e agora primeiro um conjunto de ferramentas, um conjunto de atitudes, inclusive, que podem nos ajudar a driblar a vigilância digital. Essas coisas são importantes, não é questionável, mas o que vem acontecendo é que sem primeiro passar pela ênfase nos valores do software livre, o problema é que vem sempre uma multidão atraída pela solução dos problemas, pelas funcionalidades que passam a utilizar software livre, mas que não conseguem entender os valores e começam a trazer também ideologias e conceitos que, em última análise, são a própria destruição dos valores do software livre e a própria causa da existência de modelos de distribuição que não são livres. Ou seja, começa a haver uma certa apropriação dos recursos técnicos que existem graças aos valores do software livre e que, aos poucos, vão sendo cooptados por outro tipo de interesse e por outros valores totalmente antagônicos em relação aos valores do software livre. Por exemplo, quando o movimento falava que o importante era usar Linux, aos poucos, ter um sistema operacional com um kernel Linux que funcionasse em qualquer tipo de hardware virou a prioridade. Então, nós passamos a ignorar, a fazer vista grossa com os famosos blobs binários, aqueles componentes não livres, totalmente fechados, já que eram introduzidos no kernel. Isso aconteceu, nós não falamos nada porque o importante era usar Linux. E só dava para usar Linux dessa forma, será? Não se sabe. Em paralelo a isso, algumas distribuições GNU com Linux foram introduzindo certas práticas totalmente opostas aos valores do software livre e até ao próprio GNU. Algumas distribuições, hoje eu fiquei sabendo recentemente, estão trabalhando para que não haja componentes GNU em seus sistemas operacionais. Aliás, se usar Linux é importante, então todos vocês que utilizam Android estão de boa com a vida, estão de bem, vocês já estão com o seu problema solucionado. porque basta usar Linux. E Android usa Linux. Por menos por enquanto, já está desenvolvendo um kernel próprio. A mesma coisa acontece em relação à vigilância de dados, aos problemas relacionados aos nossos dados. As pessoas que estão chegando por esse tipo de interesse são pessoas que não dão a mínima para os nossos valores. E elas estão entrando nas nossas comunidades. Estão tentando impor um modelo proprietário naquilo que é possível apenas por ser livre. E muita gente boa está caindo nessa conversa e está colocando isso em evidência em vez de colocar a liberdade da computação em primeiro plano. Quer dizer, a gente tem a impressão de que os nossos números cresceram porque os nossos grupos de discussão estão maiores, tem mais gente, mas as pessoas que estão lá não são pessoas imbuídas do espírito do software livre. Não são pessoas que estão dispostas a difundir o software livre. Eu até gosto muito de um termo utilizado por um amigo sobre essas pessoas que diz que são chupins, que chama-se as pessoas de chupins. São pessoas que estão ali apenas para absorver o máximo e continuar propagando ideias opostas ao software livre apenas se beneficiando dos recursos, das funcionalidades e da segurança que só é possível porque o software é livre. Por causa das lutas do movimento do software livre que no fim das contas continua nas costas de muito poucos. E, ironicamente, esses muito poucos estão sempre sendo acusados de serem radicais, extremistas, de propagarem até, veja o absurdo, discurso de ódio ao falar que o software proprietário é lixo. E é lixo. É lixo, é venenoso, é nocivo. Não o programa, não o programador que fez aquele programa, mas o modelo em si é o mesmo modelo que está permitindo que hoje existam esses problemas todos que nós falamos aqui. Da privação de uma liberdade de computação, lá no começo, até os problemas de hoje com o capitalismo de vigilância, a perda total de privacidade e até de segurança jurídica em relação aos nossos dados. Enfim, é uma reflexão. É algo que nós falaríamos aqui nas nossas lives de segunda e que eu gostaria de apresentar mais uma vez de uma forma curta, como apresentei agora, para que a discussão aconteça. Será que a gente está indo no caminho certo? Será que importa realmente o número? Será que a gente precisa apresentar apenas a solução omitindo todos os valores que possibilitaram a existência dessa solução? Esse é o meu questionamento. Sim, estou fazendo julgamento em relação a essas pessoas que estão entrando nas nossas comunidades, ridicularizando o nosso movimento e tentando desmerecer o nosso trabalho. Essas merecem repúdio, não merecem respeito nenhum e, à medida do possível, pelo menos nas comunidades que eu tenho algum controle, eu faço de tudo para manter, para estabelecer uma conversa com ela e, se não for possível, nós temos um botãozinho ali para fazer um ban quando necessário, porque isso não é aceitável. Agora, em relação ao proceder, ao como divulgar, como chegar até o seu Francisco ali da padaria e falar para ele sobre os benefícios do software livre, isso é uma outra conversa. Isso é algo que precisa ser pensado. Eu tenho me preocupado muito, tenho pensado muito a respeito sobre formas de fazer chegar as pessoas que estão ali nas suas casas, nos seus negócios, nos seus pequenos negócios, ganhando a sua vida de várias formas, muito simples, que estão fora da realidade da maioria de nós que está aqui assistindo a esse vídeo e não podem ser excluídas da discussão sobre software livre e até sobre as tecnologias que estão sendo impostas a elas. Então, deixe o seu comentário, participe lá dos nossos grupos no Telegram, no XMPP, tudo aí na descrição e eu quero realmente saber da opinião de vocês, mas quero principalmente saber do que você faria, qual seria a sua proposta. E eu não estou dizendo que não existam boas propostas, não. Existe muita gente fazendo trabalhos fantásticos por aí. Por exemplo, gente que está trabalhando em cima do software livre, por exemplo, em relação ao software público, em relação à geração de renda e emprego para pessoas de todas as camadas sociais, gente que está aplicando os conceitos do software livre na prática com comunidades todas construídas em cima dos valores do software livre. E eu sou muito grato por conhecer algumas dessas pessoas que trabalham com isso. O problema está naqueles outros que ainda insistem nesse caminho. isso é um problema ao meu ver, tá gente? Eu estou percebendo as consequências dessa outra abordagem e não estou percebendo de hoje, estou percebendo já desde o início quando eu comecei a utilizar o software livre lá em 2002, em 2001 mais ou menos, já vai para 20 anos, tá certo? Então fique à vontade para comentar, vamos respeitar os coleguinhas aí nos comentários e vamos levar essa discussão para os nossos grupos também. É muito importante você participar dessas conversas, tá certo? Um grande abraço para todo mundo e a gente vai se falando. Até a próxima.